Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! Pode pular, tá bom? Taca ele pau, Paulinho, que escarpela digníssima e tem que partir. Eu tenho que sair daqui a dois minutos. Tu vai para a rodoviária? Vou. É aqui do lado, cara. Não, eu sei, mas eu tenho que comer antes. Ah, tá. Porque eu não comi porra nenhuma. Tem pizza aqui embaixo, a misturou-se. Hã? Tem três pizzas. Não quero comer pizza não, caralho. Gente boa. Sangue bom? Caralho, sangue bom. Sangue bom? Então passa o próximo, Paulinho. Gente fina, gente fina. Ninguém me perguntou, eu estou falando. Foda-se, gente fina. Gosto muito dele. Pô, sangue bonzaço, amor. Gay. Gosto pra caralho. Gayzão. Gayzão, gayzão, gayzão. Próximo. Gayzão. Gay parrudo. Maneiro, mas gay. Gay, gay, gay. Dançava em boate, homossexual. Ele é... É viado, mas é meu amigo. É meu amigo, é meu amigo. Ele é viado, mas é meu amigo. Não tem homos e quem é assim? Vacilão. É? Por quê? Você não falou que tinha que falar porquê. Ah, é verdade. Verdade. Você não falou que tinha que falar porquê. Eu já sabia, ela já falou mal dele aqui pra caramba. Você só não falou o nome. Eu falei mal. Não, falou a verdade. Falou o que você acha, ué. Eu falo mal de ninguém. Não, não é o que eu acho. Falou o que você acha. Não é o que eu acho. Da história lá, enfim. Não vou ficar cavando a falta não. Olha só, o tempo é dono da verdade. É porque eu assisti o teu desabafo lá, eu já sabia. Próximo. Julião, não conhece? Não conheço. Julio é gente boa. Podia fumar menos maconha, mas é gente boa. Tá meio sequelado, não. É, sai de bom. Ai, caralho. Não conheci. Não escondi ninguém. Não, pô. Próximo. Ele é raiz. Ele é maconheiro raiz. É, gente boa. Tô com ela todo dia. Ela é fera, né? Próximo. Porra, amor. Gente finíssima. Isso aí é gente finésia, mano. Inclusive, ele... Tinha que ter sangue bom ao quadrado. Ele, o Bruno... Tinha que tá a foto dele aí, tá com um beijo desse tamanho, caralho. Ele mexeu na porra de uma espinha. É mesmo? Tá com um beijo desse tamanho. Eu não vi, não. Tinha que botar a foto dele aí. Esse aí tá com o dedinho. Tá com o beijão do caralho. Ele operou aquele dedo fudinho. Calma aí que eu vou pegar essa foto. Bota aí. Bota a foto do beijo dele aí. Bota. Ó, esse moleque aí, vou te falar. Ele é merecedor de tudo que ele tá vivendo e tudo que ele ainda vai viver. Ele vai querer... Ele tá no início de uma crescente absurda. O moleque é muito maneiro. Tem um talento sensacional e é do bem. Coração, coração demais. E é do bem. E aí, se o moleque aí, a humildade dele é fora de sério, pô. Mas ele é meio gay também, tá? Ah, ele é... Ah, meio só? É, meio. É meio. Não, não. Acho que ele era completo. Não, é meio. Porque ele tem a vontade, mas ele ainda não tem o coragem. Ele é meio. Eu tenho quase certeza que tu já borrachou ali. Não, não, não. Não, não. Quase certeza. Não, não. Passa o coragem aí. Ainda não, ainda não. Ainda não. Ele tá sem coragem. Ah, sangue bom pra caralho. Não sei nem quem. Não sei nem quem. Betão, né? Esse aí eu gosto muito, assim. A gente tem muita afinidade. Nunca vi. É o último já. É o último. Ah, esse eu amo. Esse aí eu não tenho nem o que falar. É, não tem como. Esse aí eu até brigo por causa dele. Se você treina e está em busca de manipulados de qualidade, seja pra aumentar o seu foco durante o dia ou aumentar os seus níveis de testosterona de forma natural, então você precisa conhecer a Galenica Pharma. A Galenica é uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de existência e conta com inúmeros manipulados como Super Texto Pro, Focus Pro, Noite de Sono e outros dessa mesma linha. E ao utilizar o nosso cupom clássico mais pagamento via Pix, você garante 15% de desconto em todo o site. O link está aqui na descrição.